Provavelmente este cuidado técnico é... Ei, neste tempo não dormiço. Eu venho cá. Eu venho cá, senhor. Até parece que ficou um dos escuros. Boa! Os miúdos vão ter que ter mais entrado aqui. Os miúdos vêm concentrar-se aqui. Ah, adoram este. Por favor, senhor, se a pessoa tivesse que ter roupa. Era o senhor.